Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre as novidades do novo cartão Itaú Card Clique Laranja. O Itaú mudou a versão do seu cartão Clique Visa Plástica para a cor laranja, mas não foi só a cor que mudou. Agora o Itaú oferece dois modelos para esse cartão. Um deles tem programa de pontos e também anuidade, e o outro modelo não tem anuidade, mas também tem menos benefício, como o programa de pontos, por exemplo. O design do cartão também mudou, trazendo mais segurança e tecnologia para o plástico. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse cartão. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, o novo cartão tem agora um novo design. Ele está na vertical, diferentemente do outro cartão que estava na versão horizontal. O cartão vem com o símbolo Visa prateado, igual a versão do Visa Infinity. Ele tem duas versões, gente. A versão Visa Platinum e a versão Mastercard é plástico. Mas quem está com o modelo antigo pode ficar tranquilo, pois nada irá mudar. E quando o cartão cinza vencer, o banco irá enviar outro gratuitamente. Ou em caso de perda ou roubo, é só pedir a segunda via, que já virá na cor laranja. Tanto o Visa Platinum laranja quanto o Mastercard Platinum laranja não tem anuidade e ambos a versão é plástico. E agora vamos conhecer os benefícios que tem cada um desses cartões. Mastercard Platinum sem anuidade e Visa Platinum sem anuidade. Os cartões Visa e Mastercard Platinum, clique, tem diversas vantagens e descontos incríveis, sem pagar nada mais por isso. Tem 50% de desconto em cinemas como Kinoplex, Itaú Cinemas e Play Art. Além de muitos descontos em parceiros, Itaú Card como Magazine Luiza, Netshoes, Abasteça aí. Tudo isso dentro do seu aplicativo Itaú Card. E você pode também usar o programa iPhone para sempre. Daquele programa que você adquire o iPhone e paga parcelado. Dentro do aplicativo Itaú Card você pode fazer isso, tá gente? Visa Platinum você tem benefícios como Free Valet, tem aeroportos, concede, garantia de estendimento original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preços, saque emergencial, cartão emergencial, Vadi Visa e Visa Checkout. Já na versão Mastercard Platinum você tem como benefício o seguro de viagem, concede seguro de automóveis e ofertas internacionais. Tem também o Global Service e também o Supreenda Mastercard. A gente também tem a opção, gente, de adquirir o cartão que junta pontos, tá bom? O Clique Visa com pontos tem anuidade de 12 parcelas de R$ 17,90 com um total de R$ 214,80 e a cada R$ 3 graças equivale a um ponto junto ao programa de pontos IUP do Itaú. E já para o cartão Mastercard, anuidade de 12 parcelas de R$ 17,90 com um total de R$ 214,80 e a pontuação é de cada R$ 3 é igual a um ponto junto ao programa de pontos IUP do Itaú. A validade dos pontos são de 36 meses, tá gente? Sendo assim, você tem duas opções de cartões, né? Ou você fica com Mastercard ou Visa, zero anuidade, do Itaú Clique Visa ou do Itaú Clique Mastercard, ou se você quer pontuar, você opta aí pelo Itaú Clique Visa ou Mastercard com direito a pontos, tá bom? Porém, na modalidade que você pode juntar pontos, você vai ter que pagar anuidade, ok? Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto do site oficial do cartão, tá gente? Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida solicitar o seu que mais se adequa aí ao seu perfil, beleza? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.